Eu tive sorte, eu tive azar Tive motivos pra acreditar que existe gente Com medo de arriscar Eu tive sono quando eu dormia Tive amigos que não queria Inimigos que ainda quero bem Mas como você Eu nunca tive ninguém Mas como você Eu nunca tive ninguém Eu tive tempo, eu tive prazos Fiquei com medo de estar errado E hoje vejo Um certo atrasado Tive traumas irreparáveis E uma alegria irretorável Que espero Manter daqui pra frente Eu tive sorte, eu tive azar Tive motivos pra acreditar que existe gente Com medo de arriscar Tchau 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 Tchau